O treino de hoje é pra você que está iniciando na calistenia Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal do Calistenia Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Otávio Mesquita E no vídeo de hoje, olha, vocês elogiaram muito a última convidada especial que nós tivemos aqui no canal do Calistenia Então, obviamente, porque a gente segue todo o conteúdo que vocês pedem pra nós Eu quero convidar novamente essa menina incrível que é a Lúria Vem cá Lúria Oiê, tudo bem? É o seguinte, o pessoal gostou muito do último vídeo Nossa, que bom gente, que fofos Ela também, ela falou que ficou 3 dias sem andar, tá por causa do vídeo É, nossa, foi realmente punk Mas estou aqui novamente Mas a gente agendou lá uma massagem terapêutica pra Lúria E vamos deixar o cupom aqui pra ela Ai que delícia, então tá, valeu É o seguinte, se vocês quiserem acompanhar o vídeo que ela fez aqui com a gente no canal Que é um treino animal de membros inferiores e abdômen Eu vou deixar no card aqui em cima, é só vocês clicarem Bom, o que acontece? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tutorial basicamente de como as mulheres podem iniciar na calistenia E aí, obviamente, a Lúria vai fazer e eu vou ensiná-la a como ela vai executar esses movimentos A primeira coisa que você vai fazer é mandar esse vídeo aí pra sua amiga, pra sua namorada, pra sua tia, pro seu... Não importa Todo mundo Manda pra todo mundo aí Vamos incentivar a galera a ter um hábito saudável A ver como é fácil começar na calistenia E como é fácil progredir nos movimentos também Então o primeiro passo pra mulherada que quer começar na calistenia É seguir esses conselhos então que a gente vai dar Então fiquem ligados, já mandem esse vídeo aí pra todo mundo que você conhece E bora começar o vídeo de hoje com uma novidade especial e ó, eu quero que vocês entrem no Instagram da Lúria E comentem, agora vi você num vídeo do Calistenia Brasil Vamos mostrar a força do canal do Calistenia Então, vamos embora pra rotina de hoje, vem comigo O vídeo de hoje está dividido basicamente em três partes Então vocês vão ver que as partes são progressivas, o que significa isso? Nós começamos com um movimento mais fácil e aí a gente vai evoluindo pra um pouquinho mais difícil Mas obviamente alguns deles, por exemplo, o primeiro que eu vou passar necessita de uma paralela Mas não tem problema não Se você não tiver uma paralela, você pode dar sequência pro segundo exercício Que vai ter a mesma, vamos dizer, efetividade desse daqui Mas vamos começar O principal, a gente sabe, é você começar a fazer as barras, né? Mas obviamente, pra quem é iniciante, não começa fazendo a barra A gente começa fazendo a progressão da barra A Lúria vai fazer aqui, é o seguinte Eu quero que você, Lúria, coloque os seus pés à frente, ó Que vai travar O mais importante que eu falo pro pessoal de casa é engajar o core Ela já sabe, ela já treina há um tempinho Mas ela também é um pouco iniciante no exercício de barra, ó Ela vai encaixar o abdômen e jogar o bumbum um pouquinho mais pra frente, Lúria Isso E aí eu quero que você estenda o teu cotovelo todo E puxe até encostar o peitoral na barra Então o que acontece? Muita gente tem dificuldade de fazer barra E aí que tá, isso aqui é uma das melhores progressões pra você fazer barra E ó, o ideal é que você, Lúria, jogue o core um pouco mais pra frente ainda, ó Isso, porque agora sim, ela tem que puxar, ela tem que conseguir encostar o peitoral na barra Muita gente confunde e acaba querendo encostar arqueado Não, a postura dela precisa ser exatamente assim Sempre a postura dela precisa ser mais ereta E você vê que ó, conforme ela vai cansando, Lúria, você vai dando um passinho pra trás, ó Passa pra trás agora E conforme ela for caminhando pra trás, vai ficar muito mais fácil ela conseguir executar o movimento Então, a pessoa que nunca fez barra ou que tá com sobrepeso, ela vai conseguir executar a barra E tá pegando ou não tá pegando, Lúria? Muito Pega bastante Então essa é a ideia do primeiro exercício pra você que quer aprender a fazer as barras Agora a gente vai pra segunda progressão que a gente vai fazer na barra um pouquinho mais alta Então vamos lá Bom, então agora vamos pra progressão na barra Basicamente aqui agora a gente vai trocar a pegada Então a gente tava trabalhando a pegada pronada, vamos trocar pra supinada Por quê? Eu quero que ela faça isometria Eu quero que ela segure por um tempo a 90 graus Só que aí que tá O mais importante é que ela, no começo, ela vai conseguir segurar com a barra no queixo Que fica muito mais fácil Mas a progressão é ela tentar segurar a 90 graus Isso vai fazer com que ela tenha um pouquinho mais de dificuldade Mas ao mesmo tempo ela vai trabalhar de uma forma mais completa a dorsal E obviamente a utilização da supinada será por conta da facilidade comparado a pegada pronada Que é um pouco mais difícil Então vamos começar lá Você vai pegar supinada, eu quero que você suba Engaja, o abdômen sempre contraído Vai subir, segurar 90 graus E manter, meu, até você cansar Se você precisar da ajuda, eu vou te ajudar a subir Vamos lá, segurou Salta Isso, segura aí, Lúria Então agora ela vai tentar manter aqui o máximo que ela conseguir A ideia é que ela mantenha sempre bem fechados os cotovelos E mantenha esse abdômen encaixado Porque não pode arquear, ó A postura dela tá perfeita Os pés sempre tão à frente do corpo dela Aqui, ó Ela vai trabalhar bastante essa fadiga muscular Você vê que ela já começa a musculatura a tremer Porque realmente é difícil Pode descer, Lúria Aqui, cara, você não precisa passar de muito tempo não Aí eu indico uma média de 10 segundos no máximo De 0, né, que tem gente que vai conseguir só subir e já descer Mas de 0 a 10 segundos no máximo já tá muito bom E ó, ela já é um nível um pouco mais avançado Pra ela, ela já conseguiria fazer Aí vocês estão vendo as imagens com o joelho estendido Ela adora treinar com o joelho estendido Tudo na prática Pra você, aí acaba treinando o abdômen também Então fica a critério de vocês Algumas pessoas podem ter facilidade E aí você pode fazer no L-SIT Já trabalhar o abdômen de vocês Já ela conseguindo fazer o primeiro passo Vocês vão pro segundo passo Que agora basicamente é ela fazer a barra negativa O início do movimento vai ser exatamente igual ao primeiro Porém agora ela vai descer Ela vai segurar e descer Ela não vai só ficar lá em cima Então vamos lá, preparada? Então, segura a supinada Mesma coisa Você vai saltar Flexionar o joelho pra trás E aí, isso E descer devagar Vamos lá Descendo, descendo Fecha o seu cotovelo E aí ela vai descendo A ponta, ela pode descer Isso Vai, desce, 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 desce Estendeu todo o cotovelo Ela vai saltar de novo Salta e segura a descida Saltou Isso Mais uma vez Você pode ajudar a estabilizar a pessoa Pra não ficar balançando Isso é muito importante Fazer o movimento bem controlado Mais uma vez Já pode saltar de novo Respira Você vai respirar em cima E solta no ar devagar Isso, Lurian Excelente Olha como ela é forte Ela já tem um preparo bem legal Muita gente pode descer mais rápido Mas aí, o que você pode fazer? Você pode ajudar ela A dar um auxílio aqui A segurar a descida O importante é ela Completar o movimento E sempre estender todo o cotovelo Pra concluir o movimento Que daí ela vai meio que dar uma descansada no final Pra quem já é mais avançado O ideal é que não estenda 100% E que sempre fique a musculatura um pouquinho ativa Tá bom? E agora, bora pro terceiro passo Último passo aqui na barra é o seguinte Agora você vai entrar em ação Por quê? Porque você vai precisar auxiliar a sua parceira de treino Mas é muito fácil de auxiliar É muito tranquilo E ó, você que é avançado Você pode utilizar essa técnica também Por quê? Você conforme você vai cansando Você cansou ali de conseguir executar as barras Você pode utilizar essa técnica Ao contrário Então, a sua colega vai te auxiliar também E essa ideia do treino É você fazer essa junção Esse treino é que um ajude o outro Porque daí um motiva o outro Bom, bora é o seguinte A gente vai continuar na pegada supinada Certo? Então, por que supinada? Para as pessoas que são iniciantes É mais fácil utilizar a pegada supinada Do que a pegada pronada Mas aí você, aí de casa, vai decidir Para a Lúria, eu quero que ela faça com a pegada supinada Bom, então vamos lá Lúria, segura aqui E eu vou te auxiliar Você vai só precisar flexionar o seu joelho Para eu te auxiliar a subir Então, você vem com o abraço aqui Vai segurar Ela vai jogar o joelho para trás E eu vou te auxiliar a subir Joga para trás Flexiona o joelho, Lúria Isso E agora você pode descer Desce E faz um momento completo Eu vou auxiliar ela Na subida A descida Eu vou ter que tentar deixar Com que ela faça força Devagar Controlado Encaixa esse corpo Lúria Boa Então eu puxo E ela segura a descida De novo Ajudei ela E ela vai descer De volta Dessa forma você incentiva ela A fazer bastante esforço Pode descer Lúria Voltou O que acontece? Eu sempre dei auxiliar Na hora de subir Dessa forma Na negativa Ela vai ter que fazer bastante força Você sentiu fazer força na descida? Muito Porque aí ela cansa um pouquinho mais E aí também Incentiva ela a descer devagar E controlar o movimento Então muito importante É você auxiliar na subida E deixar ela controlar Mas você não vai largar Você vai deixar ela controlar A descer Esse é o último passo Para quem está começando A fazer as barras Daqui O próximo objetivo É você literalmente Conseguir fazer as barras Aí o que vai acontecer? Você que está ajudando Você pode cada vez Jogar ela para cima Soltar e deixar a pessoa descer Então a progressão Basicamente é bem simples É bem fácil E dessa forma Você incentiva a pessoa A começar já A executar as barras Literalmente Beleza? Agora vamos para os exercícios De empurrar Agora nós vamos para o solo No chão Como que funciona? Ela vai fazer Com as pernas afastadas Então você vai abrir bem a perna Você vai fazer o apoio de flexão Lá no chão Lá na frente E aí o que acontece? O mais importante Essa parte daqui Ela tem que estar bem alta Então sobe o máximo que eu consigo Isso, perfeito E o quadril encaixado Então joga isso, perfeito Vocês veem que está tipo um arco aqui Essa posição inicial Largura dos ombros Que a gente vai trabalhar a flexão militar E aí agora a Lúria vai descer E se ela precisar de ajuda Eu vou ajudar ela pelo corpo Pelo abdômen dela As pernas dela Vai fazer até a fadiga Vai fazendo a flexão Lembra do quadril aqui Sempre subindo o quadril Vamos 7 Sobe mais Agora eu vou começar a ajudar ela Sobe E ela desce Sobe E ajuda mesmo Faz força Para ela conseguir A hora que ela cansar Cansou Ela vai descansar Então basicamente a ideia é Você auxiliar ela na subida Caso seja necessário Se não for necessário Você pode deixar ela concluir a série Sozinha mesmo Só se atentem bastante à postura O que você achou? Eu vi ali que você já é uma pessoa acostumada à flexão Você tem esse costume de encaixar o quadril Ou normalmente você faz mais relaxado? Não, infelizmente faço mais relaxado Mas agora eu vou me atentar mais para isso Ficou mais difícil? Ficou mais difícil e pegou mais Pegou mais Consequentemente mais difícil pega mais Quando você faz normalmente Você faz a flexão militar Ou faz a flexão mais aberta? Militar Você se acostumou a isso? Me acostumei Muita gente não tem esse costume Então se atentem a isso também É sempre a largura dos ombros Porque a militar Ela vai trabalhar um pouco mais de tríceps Um pouco mais de ombro E um pouco mais de peito também Então ela meio que vai trabalhar Mais grupos musculares Que somente a flexão normal Então essa é a ideia De vocês fazerem a flexão militar E uma pergunta para a Lúria Que é a seguinte Você achou mais fácil fazer com a perna aberta? Porque normalmente o pessoal faz com a perna fechada Sim, a perna aberta ela dá muito equilíbrio A quem não tem muita sustentação no core Então você que não tem muita instabilidade no core Faz com a perna aberta Tem uma instabilidade Faz com a perna fechada Pega mais também E aí obviamente se você estiver Conseguindo fazer com a perna aberta Bastante repetição Você já pode progredir Pro final que seria com a perna fechada Boa ideia, boa ideia Ou então ir alternando A perna fechada Enfim, o nível que vai definir É a abertura da sua perna Façam com a perna aberta primeiro E depois vão fechando E agora nós vamos para os exercícios de core Ou seja, a parte de abdômen Fazer esse abdômen que já está definido Ficar mais definido ainda Vamos lá O primeiro passo para você aí Que quer se tornar uma calistênica É começar com as flexões em uma área alta O que quer dizer isso? Que você pode utilizar Qualquer lugar pode ser um sofá Pode ser uma cadeira Pode ser qualquer coisa O que a gente vai utilizar Esse equipamento de madeira aqui Então a Luria Ela vai colocar a mão Certo? Largura dos ombros Lembrando a dica Que é mais importante Que é a postura Então ela vai jogar o abdômen para dentro Travar E quando ela descer Ela vai fechar os cotovelos Então Lembrando que aqui também Tem uma projeção de nível Ela pode fazer com as pernas afastadas Que é mais fácil Pode abrir mais a perna E aí depois ela pode fazer com a perna fechada Então ela vai fazer a flexão Encostando o peitoral dela Na madeira Vamos lá Fechou o cotovelo Um Postura Aqui ela pode fazer Até a fadiga Conforme ela for fadigando Ela pode ir trazendo o pé Mais para frente Luria Mexe o pé mais para frente por favor Mais para frente Traz o pé mais perto Isso Isso aí E aí ela vai conseguir Continuar fazendo a progressão E continuar fazendo a flexão Porém Muito mais fácil E aí assim Ela consegue progredir De forma correta Muito diferente de você tentar Essa flexão E não ter força E aí dá aquela Famosa arqueada Que é a errada postura Então Se atentem bastante a isso E é super fácil de fazer Muito fácil Bem tranquilo Bem tranquilo Bom Basicamente Essa dica Pra você iniciar E agora a gente vai pro passo 2 Que esse Com certeza Vocês vão adorar No segundo passo A gente basicamente Vai apoiar O joelho No chão O mesquita acabou de desmaiar Ele caiu aqui Mas é o seguinte Luria A gente vai começar Com a progressão Dos joelhos apoiados No chão Dessa forma Você vai facilitar E aqui olha que legal Você pode afastar um pouquinho Mais a perna Lembra do negócio Da perna De abrir mais Você pode utilizar Os joelhos pra facilitar Então sempre comece Com os joelhos afastados E depois você fecha Lembrando que a gente Tá fazendo por ordem De dificuldade O primeiro foi o mais fácil E agora a gente vai Pra um mais difícil Um pouquinho mais avançado Colocou as suas mãos No chão Luria Isso Largura do ombro Aqui o mais importante Gente É evitar que o bumbum Fique empinado Então ela tem que fazer Exatamente como ela está Que é jogando O quadril pra dentro O glúteo tem que estar Contraído Pra você evitar De arquear Na hora de descer O peitoral dela Vai na linha das mãos Então imagina Que tem uma linha Ela vai descer Só tenta descer Um pouco mais O quadril Luria Pode descer Mas você acompanha Isso Perfeito Olha que flexão bonita Gente Postura excelente Os joelhos afastados E o cotovelo Bem fechado mesmo Dessa forma Você vai progredindo E aí se ela for cansando O que ela pode fazer Ela fazer negativo Então ela vai Colocar Ela vai apoiar o peito No chão E aí ela sobe Como se estivesse Largado mesmo E desce negativo De novo Só que ela tem que controlar E descer bem devagar Nesse tipo de exercício Beleza Basicamente Assim ela consegue Fazer as negativas E aí fica bem O que você achou? Ah eu achei Dá pra fazer É não Dá pra fazer É Dá Ó Capitulando que não é negativo É pra pessoa que realmente Tem dificuldade Você pode incluir no seu treino Bom obviamente Você não vai treinar somente Os membros superiores Você também vai fazer Alguns abdominais Porque o core é muito importante Pra você que quer começar Na calistenia E esse exercício aqui Chamado canivete É muito fácil Não é tão fácil Se imagina É bem fácil Mas a ideia É você Grupar o joelho Apoiando os pés No chão E voltar Então ó Ela tá fazendo Ela vai literalmente Deitar né Relaxar E grupar os joelhos Dessa forma Você quando grupa Dá uma descansada E quando você sobe Também dá uma descansada Tá pegando bem? Muito Então continua aí Sim Vocês podem ver Que Podem ver que Ela tá fazendo De uma forma correta Que é levando o braço Lá pra trás E aí grupando Bom Pode descansar Lúria Obrigada Beleza Bom Esse exercício Você vê que Pega bastante abdômen Sim Muito Pra você Esses exercícios de solo Você costuma fazer? Sim Porque muita gente Não tem paralelo em casa Então esse é uma opção Pra você começar Obviamente que a gente tem Milhares, centenas De diversas variações De abdômen Que você pode fazer Essa é uma delas Que você pode incluir Pra iniciar O seu treino de abdômen Vocês que acompanham o canal Galera é o seguinte Você que tá começando Não é só esse exercício Que tem pra abdominal A gente já fez vários vídeos Mostrando outros tipos de abdominal Vamos deixar aqui no card Em cima É só você clicar Pra você acompanhar Mais vídeos aí De variações de abdômen Pra você que é iniciante Agora a gente vai Pra paralela Essa da paralela Você tá ferrada Eita, me segura então Ajuda, ajuda Ajuda, help Vamos lá, Lúria O primeiro passo Aqui na paralela Vai ser super fácil Super tranquilo Pra você que não tá acostumado Vamos, vamos lá Você vai subir aqui Chegar Fez a parada de mão Aí pode descer Subir Finaliza no LC Pega o chão Liga pro guincho Vamos contratar o reboque Mas é o seguinte Lúria Você vai começar O legal é o seguinte A paralela É um ótimo equipamento Pra você iniciar Não é todo mundo Que já teve a opção De fazer no chão Mas você pode adaptar Por exemplo Duas cadeiras Por quê? Porque você vai Ou apoiar as suas mãos Que é com o cotovelo estendido Ou o teu cotovelo apoiado Esse aqui é mais fácil Basicamente a ideia É você apoiar os seus cotovelos Tirar o seu corpo do chão De novo Se a paralela for muito alta Você pode dar um saltinho Apoiou aqui Certo? Pode pôr uma almofada Sentir desconforto Suspendeu Você vai fazer Subir o joelho Estender Subir o joelho Estender O mais importante É o seu pé Não ir pra baixo Muita gente faz abdominal E faz isso aqui O que acontece? Você está descansando aqui Você vai jogar pra trás E jogar o pé lá na frente Um Dois Então vamos tentar? Uma vez Apoiados Trava esse abdômen Pé na frente Pra resolver isso Três Quatro Cinco Ótimo Lurian Seis Vai fazer dez repetições Sete Pra você que não conseguir fazer Trazer o joelho Tem uma segunda opção Você pode trabalhar a isometria Sobe o joelho E só segura Também é uma opção pra você Iniciar na abdômen Pode descansar E aí Sentiu pegar? Agora eu passo dois Que é o primeiro Que eu te mostrei Que é a parada de mão Bora? Vamos Vamos galera Pessoal é o seguinte No terceiro passo Agora A Lurian vai ter mais facilidade Porque ela já é uma pessoa Um pouquinho mais avançada Mas se você não for Você pode parar no segundo passo Que é o vídeo anterior Mas a ideia É você evoluir Não é pra se ficar na zona de conforto E se confortar Com aqueles Joelhos flexionados Não Lurian é o seguinte Você vai fazer agora Com o joelho estendido Que a gente chama de Leg raise Com os joelhos estendidos Então você vai apoiar aqui Os seus braços Colocou Estendeu o joelho agora E vai subir até o meio E descer Isso Importante Tenta deitar um pouquinho mais Lurian Manter a postura mais Ereta Isso Deita mais pra trás Aí ó E o joelho Às vezes tem dificuldade mesmo Em manter estendido Mas é difícil Colocar o cotovelo E aí o que tá Você pode colocar Por exemplo Pode fazer assim Olha Uma opção É você fazer Com o cotovelo estendido O que faz quando sente Doer muito Porque fica assim Muito bem observado Normalmente vocês podem ter dor Você vira aqui Você vê que até Parece que deu uma machucadinha Doeu bastante O que você pode fazer Você pode amarrar Por exemplo Uma camiseta aqui na barra Ou até mesmo Você pode pôr uma almofadinha Se o pessoal de casa Tiver em casa Fazendo a cadeira Provavelmente a cadeira Vai ter um estofado Aí não vai doer Pra fazer o movimento E aí Sentiu pegar brome? Sim Pega bastante né Muito Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí vocês devem estar já Com aquele pensamento Mais Luiz E os membros Superiores Cara A gente já fez um tutorial Animal Show de bola Que já foi feito Com a Lúria Inclusive Vocês podem ver No card Que vai estar aqui Hoje vai ter Três cards Pra vocês Ou seja Três tipos de conteúdo Diferente Pra você acompanhar Além desse vídeo Que você viu aqui hoje E é claro Vamos deixar o like Pra essa calistênica Que veio aqui acompanhar Sigam lá no Instagram E ó Eu vou repetir Comentem lá Te vi no vídeo Calistenia No Instagram Da Lúria Beleza? Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Do canal Calistenia Brasil Põe 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 Põe